Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Em pé mesmo A asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Música 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 Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Me espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore no rio Eu voltarei, meu coração Eu te asseguro, não chores não Viu que eu voltarei Viu meu coração Oh menina, que canta demais, né? Veja bem-vinda Adriana, tudo bem? Prazer estar aqui com você Aqui é minha casa, né? Aqui, olha, por nós Já podia ficar todo dia, né? Verdade Gente, é a minha casa aqui As câmeras, todo mundo sempre me recebe Você que faz parte da minha história Da minha carreira com a barra da saia Verdade Nesse projeto solo também Barra da saia firme e forte De vez em quando dá essa fugidinha Mas essa fugidinha também é importante, é gostosa Ainda mais porque a gente tá falando de um tributo A Luiz Gonzaga, né? Sim, são clássicos Resgatar a nossa... A barra da saia tem esse papel também A gente resgata o cancioneiro caipira Nesse caso eu quis fazer uma homenagem Que saísse dessa coisa do sertanejo Mas que resgatasse o sertanejo do Nordeste Que conta essas histórias todas Então eu tô muito feliz E eu te falar uma coisa O bom da vida é justamente isso Dá pra gente fazer tudo o que a gente quer Porque muitas vezes fica limitado, né? São desafios, né? Na banda eu fico bem confortável Porque eu tenho mais três meninas Instrumentistas maravilhosas Pra gente dividir Pra gente dividir esse espaço É um desafio fazer um trabalho solo Mas ao mesmo tempo a gente gosta de um desafio Ah, a gente precisa Gente, se a vida tá morninha Tá gostosinha Vamos lá, mexida Porque é assim que a gente descobre Outras coisas que fazem a gente tão feliz Não, e é assim que a gente cresce Pra os outros projetos, né? Eu levo muita coisa que eu aprendo aqui Pro palco com as meninas Falo, olha, agora vamos fazer assim A gente vai experimentando E olha, faça você a mesma coisa Não fique acomodadinha, não Ah, tem relação à música Porque às vezes a gente fala assim Ah, esse ritmo, essa música Sim Você ouviu? Porque às vezes tem um preconceito Que a gente já fala que não gosta Exatamente Não, a gente sempre fala na banda isso A gente faz sertanejo Mas tem música boa e música ruim Isso em todos os ritmos Em todos os segmentos Então escute, experimente Teste Na profissão Na vida Eu acho Do jeito de se vestir A vida não é um grande teste? Então vamos aproveitar É isso aí Olha, por falar nisso Deixa eu aproveitar e lembrar você Do show Salve Lua Tributo a Luiz Gonzaga O que acontece? Quarta-feira Hoje mesmo Às nove horas No Teatro Itália Ah, que lindo E é o mais legal Entrada gratuita Olha que legal Patrocinado pela Pan Com um beijo pessoal E eu estou muito feliz Com esse projeto Com o patrocínio deles Não é? Fantástico Que fez esse show Virar realidade E com entrada gratuita Chega lá, gente 21 horas É só entrar É só entrar e se divertir Aí você vai ver como amanhã Essa corda é muito mais renovada Vamos mais uma? Vamos embora Agora, Adriana Sanches Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender É favor, prestar atenção Moreno, chega pra cá Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião Eu já dancei, balancei Chamei o samba e xerém Mas o baião tem um quê Que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando O baião Eu já cantei no Pará Toquei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso quero afirmar Com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender É favor, prestar atenção Moreno, chega pra cá Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei Chamei o samba e xerém Mas o baião tem um quê Que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando Eu já cantei no Pará Toquei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso quero afirmar Com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Hoje não perca a oportunidade As tia Adriana Sanches cantando Luiz Gonzaga Esse tributo maravilhoso No Teatro Itália, gente Avenida Ipiranga 344 É um lugar maravilhoso Entrada grátis Entrada grátis Vai se divertir hoje Já tá uma delícia em São Paulo Tá quentinho? Você viu que tempo louco? Tá sol Amanheceu um frio De repente não dá um moço calor Tá falando fefito Ele falou, tá quente Você tá com a gásada? Já virou o tempo Espero todos vocês Tá todo mundo convidado Agora lembre-se Você é de casa Você pode viajar também ao Brasil Não pode? Sim, claro Pessoal Entra em contato Então já ligue 0 operadora 11 3873 9169 0 operadora 11 99361 4064 Facebook Adriana Sanches Sanfoneira E o Instagram Também Dri Sanches E Twitter Dri Sanches Ah, é com o Z no final, tá? Só pra você achar sete Z no final Arrasou Obrigada, viu? Beijo nas meninas Sucesso Beijo Obrigada Obrigada Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti